No livro de Juízes, capítulo de número 13 Juízes, capítulo de número 13 Juízes, capítulo de número 13 Vamos ler alguns versículos do capítulo 13, 14 e 16 Eu vou estar avisando os irmãos Juízes 13, 1 ao 5 Assim diz a palavra do Senhor Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus Durante 40 anos Certo homem de Zorá, chamado Manuá, da tribo de Dan Tinha uma mulher estéreo Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse Você é estéreo, não tem filhos Mas engravidará e dará luz a um filho Todavia, tenha cuidado Não beba vinho, nem outra bebida fermentada E não coma nada impuro E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter Porque o menino será nazireu Consagrado a Deus desde o nascimento Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus Versículo 24 A mulher deu a luz ao menino Pôs-lhe o nome de Sansão Ele cresceu E o Senhor o abençoou E o Espírito do Senhor começou a agir nele Quando ele se achava em Mané Dan Em Zorá e Estal Vai comigo ao capítulo 14, versículo 19 Que diz assim Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão Ele desceu a Ascalon Matou 30 homens Pegou as suas roupas E deu aos que tinha explicado o enigma Juízes 16, versículo 18 ao 22 Quando Dalila viu que Sansão tinha lhe contado todo o segredo Enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus Suba mais esta vez Pois ele me contou todo o segredo Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata Fazendo-o dormir em seu colo Ela chamou um homem para cortar as sete tranças do cabelo dele E assim começou a subjugá-lo E a sua força o deixou Então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando Ele acordou do sono e pensou Sairei como antes e me livrarei Mas não sabia que o Senhor tinha o deixado Os filisteus os prenderam Furaram os seus olhos E o levou para Gaza Prenderam-no com as gemas de bronze E colocaram-no para girar o moinho na prisão Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo Amém? Pode sentar Glorificando ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu quero agradecer a oportunidade Ao pastor Sinomar Pela confiança De estarmos assumindo esta tribuna mais uma vez Quero agradecer ao irmão Wesley A Kêmia, a Vitória E todos os jovens dessa igreja Ao meu irmão amigo Bolita E a todos vocês Meus queridos Essa noite eu quero trazer uma mensagem ao seu coração Que o Senhor falou comigo Durante esta semana E a mensagem vai falar sobre Os nossos desejos Os desejos dos seres humanos Nós vivemos em um mundo Em pleno século XXI Onde as pessoas Não conseguem controlar os seus desejos As pessoas tem inúmeros desejos E não consegue controlar Desejo De comprar Todo dia lança um celular aí Todo mundo quer comprar Desejo de De dormir Tem gente que não consegue controlar isso Desejo de beber Desejo de comer Desejo de festar Os seres humanos Ficam nesse conflito E quando o ser humano Ele não consegue controlar Os seus desejos Ele se torna Refém Dos seus próprios desejos E o interessante É que os desejos Os desejos do ser humano Eles são Infindáveis Eles não tem fim Você já percebeu Quando chove A gente fala Ah não Está chovendo muito Quando está calor Nossa meu Deus Mas que calor Quando está frio Jesus está frio O ser humano nunca está satisfeito Sabe por quê? Porque só tem uma coisa no mundo Uma coisa no mundo Que satisfaz Plenamente a alma humana E essa coisa Que satisfaz a alma humana É o Espírito Santo de Deus Dentro de mim Dentro de você É só o Espírito Santo Que pode satisfazer a mim E a você Só ele que pode satisfazer Todos os nossos desejos Um exemplo Um ser humano Que está com sede E ele bebe Uma água salgada Aquela água Embora ele tenha bebido Ela não vai saciar a sua sede Pelo contrário Ela só vai dar mais sede Ao ser humano Então como eu disse A única coisa Que nos satisfaz Plenamente É o Espírito Santo de Deus E eu louvo A Deus De todo o meu coração Por mim E por você Ter esse Espírito Porque nós temos Dentro de nós Essa marca Que o Senhor Colocou em cada um de nós Mas Como o texto Que nós lemos Fala de sanção A Bíblia A Bíblia nos mostra Vários exemplos De personagens bíblicos Que não sabiam Controlar bem Os seus desejos Mas Sanção Eu acho muito interessante Porque nessa área Dos desejos Sanção É um desastre total Sanção Foi um dos juízes De Israel Os juízes Governavam Israel E lideraram O povo israelita Por cerca De 450 anos Da morte De Josué Até a ascensão De Saúl Ao trono De Israel Os juízes Que governavam E o interessante É que sanção Ele foi o décimo Segundo juiz Quando você Lê o livro De juízes Você percebe Uma coisa Quando o povo De Deus Fazia a vontade Do Senhor Ouvia a voz De Deus Clamava A Deus Deus abençoava Aquele povo Nas suas lutas Mas aí O povo começou A desobedecer A vontade Do Senhor A Bíblia diz Que eles começaram A adorar A outros deuses Ao Deus Baal Ao Deus Astarote Ao Deus Dagom A vários deuses Que não era O Deus de Israel E a Bíblia diz Que por isso A mão do Senhor Pesou contra eles Aí ele saia Para a guerra Em número maior Com um exército Muito forte E o Senhor Não ajudava Aí exércitos Menores e mais fracos Que eles Ia lá e os abatia O que eu aprendo Com isso Quando eu estou Quando você está No centro da vontade De Deus Nós podemos Até ser fracos Mas Deus nos dá Força para vencer Mas quando O ser humano Não está na vontade De Deus Ele pode ser forte Ele pode ter O que tiver Mas ele Não vai vencer Então Sansão Sansão Foi um dos juízes De Israel Na época Que Deus levantou Sansão Para ser juiz Israel estava Há cerca de 40 anos Dominados Pelos filisteus Uma nação pagã Uma nação inimiga Estava dominando O povo de Deus E o povo clamou E a Bíblia diz Que então Deus Levanta Sansão Da tribo de Dan E fala E fala para a mãe dele Olha É esse menino Que vai nascer Você vai colocar O nome dele De Sansão E ele vai Libertar O meu povo Das mãos Das mãos Dos filisteus E o interessante Como nós lemos Anteriormente Em vários versículos E o Espírito De Deus Estava sobre Sansão Sansão Ele era um homem Que recebeu Uma super força De Deus Recebeu um poder Muito grande De Deus Mas ele Não sabia Dominar os seus Poderes Não sabia Dominar os seus Desejos Olha alguns Fez Sansão Certa vez Sansão Que cismou Que queria casar Com a mulher Filisteia Seu pai falou Meu filho Tem tanta israelita Que bonita Você quer Filisteia? Quero Tá bom Vai lá Certa vez Ele ia ver A namorada dele E apareceu um leão A Bíblia diz Que Sansão Rasgou esse leão Como se fosse um cordeiro Olha a força do homem Sansão Ele colocou fogo Na plantação Dos filisteus Sansão Ele matou Mil homens Com uma queixada De jumento Com uma queixada De burro Olha a força Que aquele homem tinha Mas apesar Da sua super força Sansão Não conseguia Controlar Os seus desejos Mesmo sendo Um juiz De Israel Um líder Sobre a nação Sobre o povo de Deus Ele não conseguia Controlar bem Os seus desejos Então Se Sansão Um homem muito forte Poderoso Não conseguia Controlar os seus desejos Quem dirá Nós Seres humanos Normais Qual é o seu ponto fraco? O que te deixa Triste? O que te afasta De Deus? O que te deixa Fora de controle? O que te faz Perder os seus sentidos Amém?